Falar de amor no sertão é mais do que poesia. É romper a malpia, é entender que o longe é perto, é ter o espírito desperto e promover a união. No sertão tem humanidade, tem sonhos, tem necessidades e tem crueldade também. Mas o que é bom de verdade é entender que a maldade ali perde para o bem e a vida prevalece. Tem arte, tem cantoria, tem pandeiro e poesia e tem o mar quando a noite é. Grande rio de fantástico mistério, correnteza imortal da inspiração, o reinado sublime do sertão, onde o canto é levado muito a sério. E outros, e outros, e outros tantos mais, espantadores da tristeza. E outros, e outros, e outros tantos mais, são faladores de beleza. E outros, todos e outros, tantos mais São espantadores da tristeza Quero que voltes como volta primadão Que nos seus olhos dão a todos os amados e santos Quando volares a dias na noite Lá fui eu, fui no hospital Que por sinal era público E esse era o meu sinal Foi ali que começou o meu sofrimento, sei qual A moça que me atendeu disse Bom dia, minha senhora Eu disse, bom dia, mocinha, eu quero uma consulta agora Ela olhou com desdém Pega esta fila lá fora Aquilo não era uma fila Era uma bicha normal Símbolo de grande luta Nossa Maria da Penha Contra o machismo tirano Essa líder se empenha E segue reivindicando Que a nós o respeito vem Maria ali no Brasil Guerreira de muitas lutas Mulher negra, periférica Que venceu várias disputas Sua voz só foi calada Por infame, mas com dor Menina, agata, greta, preta e mandorote Celina, carolina, heredina, erudina Já tem pedaços de mim Cresce entre as plantações de milho, cana e capim Matas abertas, fechadas Derrubando a pedradas As moradas de Cumpim Boa noite para o povo Eu sou um poeta novo Vim cantar nesse renovo Da Paraíba pra cá São Paulo é um lugar de gente Trabalhadora E eu trouxe a cantiga Moura do quadrão da Verga Mar O que vai saber Em linhas escrever O que não fora dito em versos Nas manhãs desbotadas Por conter A saudade dos beijos subversos Que das bocas e lábios espessos Foram marcas dos corpos a ceder Um amor que brotou em universos São Paulo É um ano São Paulo é um duímero E pela homem Mulher e menino Cada um é o seu trabalho Comprindo com seu destino Ele não dá Pensei o universo Contra o meu destino Amém. Amém.